Música 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 Ela te dá no pagão da cabeça Nessa luz que te odeia E tanta certeza que é É formal, como um mundo Matar pra convidar Um atrapalhão dos gritos É mais vergonha se adiar E mostrar pra ela A ilha de pedra É formal Um atrapalhão dos gritos Um atrapalhão dos gritos Vai ter uma atrapalhão dos gritos E mandar pra ela A ilha de pedra Que ela não vai A ilha de pedra 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 Obrigado.